Quando eu quero tomar uma coca, eu pego a garrafa e boto no carrinho, nem olho o preço. Mas dessa vez isso aqui me chamou a atenção. 96 centavos, menos de 1 dólar por 2 litros. Se eu gostar disso aqui, dá pra tomar 5 litros pelo preço de 2 da coca zero. Demorou. Almoço servido, bora experimentar. Copo com gelo até o topo, porque esse é o único jeito de tomar coca-cola. Olha só, parece que tem mais gás do que a coca. Hum, promissor. Saúde. Uma bo... Zoeira, até que é gostosinho. Vale a pena sim.